Música Deus é um Deus de beleza, Ele é criador, Ele faz uma natureza tão bela, tão bela, que nada, nem ninguém pode me dar. Eu estou num lugar cercado de montanhas, e a hora que eu cheguei nesse lugar, o que me veio à mente, imediatamente, foi o salmista Davi dizendo, releva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Davi não fala que o socorro dele vem dos montes, Davi não fala que o socorro dele vem daquilo que é natural. Daquilo que é visível, palpável, tocável. Ele fala que o socorro dele vem do Senhor, que fez os montes, que fez os céus e a terra. Imediatamente eu comecei a meditar sobre algumas palavras que tem na Bíblia. Por exemplo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que dá o socorro, é o Senhor que dá o sustento, é o Senhor que dá a provisão. E lembrei também do outro texto que diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentilela. Livramento é o Senhor que dá o livramento. E quando Davi fala, eu levo os olhos para os montes, de onde eu me virar o socorro? Ele está declarando que ele não confia em homens, em carros, em cavalos, em carruagens, em riqueza. E Deus fala isso para nós. Jeremias 5, 23, ele diz, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber. Que eu faço misericórdia, justiça e juiz na terra. E disso me agravo, diz o Senhor. E é disso que eu quero falar com você, quando eu chego num lugar tão lindo, tão perfeito. Numa natureza tão exuberante, feita por um Criador, igual a todas as coisas. Eu penso que mais ele não pode. Acaso haverá coisa maravilhosa demais para ele? Ou haverá impossível para esse Deus? Às vezes, quando estamos numa encruzilhada, quando estamos vivendo luta, problemas, sofrimento, nós ficamos buscando ajuda na horizontal, em outros homens, em pessoas, em recursos, em conselhos humanos. Tudo bem, vale a pena. Vale a pena ouvir pessoas, vale a pena procurar técnicos, vale a pena buscar expert. Mas o primeiro lugar que nós temos que ir, o primeiro lugar, é o trono da graça. Um rei chamado Asa, ele morreu. A Bíblia fala que ele morreu porque antes de consultar o Senhor, ele foi consultar os médicos. Antes de consultar o Senhor, ele foi buscar a medicina. É claro que a medicina é uma dádiva de Deus. É claro que é uma ciência que vem para curar pessoas. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, a medicina vem para curar, mas não é a medicina que cura. É Deus quem faz a cura. É Deus, pela instrumentalidade dos médicos, é que promove a cura. É Deus que opera o milagre, onde os médicos não podem ir mais. Terminou a capacidade médica. Aí é a hora da operação de milagres. Então, eu quero desafiar você que está me ouvindo, a colocar o Senhor na frente de tudo, 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 tudo. Na frente de tudo, na frente das suas batalhas. Não entre em batalhas sem o Senhor dos Exércitos à frente. Não entre em uma batalha, seja física, por enfermidade, por problemas na família, por dificuldades financeiras, sem invocar a presença do Senhor. Porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos provê, é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a torre forte, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso abaco, nosso pai. E sabe o que Ele diz? E nós que somos maus, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Ele que é o nosso pai que está no céu. Fala isso pela palavra, através da boca do seu filho, quando andou entre os homens. E eu quero levar você a não confiar na força do seu braço. Não confiar na sua sabedoria, não confiar nas estratégias do homem. Mas buscar permanentemente, incessantemente, o agir de Deus na sua vida. Não dê um passo, não dê um passo sem perguntar para o Senhor, eu vou. Não faça negócio sem perguntar para o Senhor, vai ser de bom, proveito para mim. Não mude de uma cidade para outra sem perguntar, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja. Não faça nada sem essa dependência de Deus. Porque Ele tem o amanhã, Ele conhece o amanhã antes do dia de hoje, Ele já sabe como vai terminar a história. Ele já sabe como vai terminar o negócio, a mudança, o casamento. Ele sabe tudo pelo final, antes do começo acontecer. E por isso Ele pode nos direcionar a cumprirmos tudo o que temos a fazer nesse mundo, sem termos resultados danosos. É Ele que garante o resultado. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele, é Ele. A palavra de Deus diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. E o mais de Deus, queridos, é infinitamente maior do que o nosso mais. Porque Ele diz, eu é que sei os pensamentos que têm a seu respeito. Ele diz, os meus pensamentos são melhores do que os seus. Ele diz, os meus caminhos são melhores do que os seus. Por mais que nós tenhamos capacidade de resolver coisas, de tomar decisões, ainda assim é infinitamente menor do que a força e o poder que esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, tem para mostrar para nós aonde devemos ir. Eu vou te mostrar o lugar onde nós estamos. Eu vou te mostrar o cenário que me inspirou nessa manhã. Eu vou te mostrar o cenário lindo, maravilhoso, que me inspirou a falar com você sobre isso. Olha essa cadeia de montanhas. Que homem pode construir isso? Que homem pode colocar árvores para nascer e florescer? Pode colocar alimentos nas raízes das árvores para sustentá-las? Que homem pode sustentar os pássaros? Que homem pode fazer o que os seus olhos veem? Tudo isso é feito por um Deus que usou apenas a palavra para criar todas as coisas. Apenas dizia, haja, e as coisas começaram a existir. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que pode tomar você nos braços na hora da angústia, na hora da tribulação. Esse é o Deus que pode mudar a sua sorte. Por isso ele diz, buscai-me eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Mais que tudo, eu quero desafiar você a não dar um passo sem a permissão e o controle e a instrução dele. Eu quero desafiar você a depender dele em tudo, absolutamente tudo. Quando você faz assim no seu agir, nunca há um resultado ruim, nunca. Sempre o fim vai ser melhor do que o começo. Creia nisso. Deus abençoe. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecido. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe a sua vida.